Uau! Dá pra ver tudo daqui! Que incrível! Uau! Que fotos legais pro meu blog! Hã? Vou tirar umas selfies! Legal, eu tô pronta! Ah! 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 Amorço! Ah! Ah! Calma! Ah! Você... Você sabe falar? Você entende o que eu tô falando? Ah! E você é bonzinho! O quê? Não se preocupe! Eu sou um urso muito amigo! É... Mesmo? Não, não vai embora. Ah, o que ele tá fazendo? Voltei. Aqui. Fruta? É o nosso café da manhã. Que delícia. Pode comer. E aí, o que você achou? Você gosta desse tipo de fruta? Essa fruta é ótima. Hora da foto. Ficaram ótimas. Você saiu super bem. Quando encontrar o tigre, vamos tirar uma foto juntas. O Briar me disse pra não deixá-la ir atrás do tigre. Espera, espera. Só um pouquinho. Você está na floresta sozinha? Você não prefere ir pra casa? Acho que não. Tem um tigre pra encontrar. Mas e se não conseguir? Eu nunca vi um tigre aqui na floresta. Eu vou encontrar esse tigre. Tenho certeza. Ela é super teimosa. Talvez o Briar possa conversar com ela. Faça uma pose. Isso, mais um. Eu sou a Carla. Como você chama? Meu nome é Grimble. E eu tenho um irmão mais velho chamado Briar.